Música 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 Oh! Oh! Eita Pega! Pega! Dois! Dois carros! Como é essa? Dentro de um treinamento ali ela faz um negócio desse Não é que louco É louco Procede ainda que é railway de Indivíduos armados aí Positivo Qual teu QTH? Ah, já vi Já É aí mesmo? Negativo, negativo Lá no bico lá Lá no bico? Negativo Ah, o chinoro ali Saiu Achei que o Rafael era o chinoro Agora que eu fui olhar É É pra cá, aqui ó Isso aqui não dá pra passar ver a cor Mas vamos passar que nós é louco Lógico que passa, hein? Meu senhor, bem louco vocês New York Via Fiquem Espanyes ôi e aí é o olhar tem tira também mentira tem tiro o que tá pega pega dois dois carros Ah ou outro grande pega 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 Alvejado, alvejado Tem lá em cima, lá em cima Lá em cima, lá em cima Pula, pula, pula Porra, nunca aconteceu isso, hein Nunca aconteceu, não vou ver Nossa, vamos lá, vários aqui Tem mais, hein, tem mais Tem dois, tem dois Eu, cara Tiro ainda Tiro ainda Tô aqui em cima, pessoal Tá new aí em cima? Tô ouvindo tiro ainda Tô escutando tiro ainda Tô escutando tiro ainda Tá pra frente não, aqui é new Essa é mulher É pra cima, ainda bem que eu não atirei nela Que treta, hein Nada nas casas, aqui em cima? Aqui tá tudo new, tranquilo Aí em cima tá tudo new também Aqui tá new O negócio é fazer umas Umas rondas Ué, esse carril aí foi Foi tenso, hein Toma aqui ainda Morreu? Talvez nada Vamos lá, Steve Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí ainda? Oxi, na hora eu tô com uma lá É, será que o carro tá lá? Tem alguma coisa aí ainda? Tem alguma coisa aí ainda Acho que não, né? É new Desligar minha lanterna Nossa, hein Essa que é a carreira Aquela do carro saindo da garagem foi foda Saiu dois carros, velho Então, os caras tá pronto pra roubar tudo Os carros, a casa, levar dinheiro, levar carro, levar tudo Já tava no esquema Nas casas de cima lá tinha quatro carros ligados com a porta aberta Aqui o carro já sumiu, senão ia checar as placas Positivo Opa, opa, opa Parou, parou, parou Um carro acabou de chegar aqui e bateu aqui, ó Esse maluco, esse maluco Para Parou 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 Sumiu Foi abduzido por alienígenas Deixa eu olhar dentro desse carro Tem nada, hein? Vou fazer um patrulhamento ao redor, QSL QSL Ele deu de cara com a minha viatura saindo de dentro da garagem Aí ele foi e bateu aqui Vou fazer uma varredura aqui Vou fazer uma varredura aí por trás da viatura Desligar a luz da viatura aqui Por trás da viatura, os carros de câmera estão acelerando rapidamente Oh, eu tô com uma ocorrência, eu não sei qual que é Qual que é? É, não deu tempo, né? É, não deu tempo da eu ver Estão atendendo essa, né? Isso Vou lá Agora que eu reparei que eu entrei dentro da viatura Bom, como eu não sei que tipo de oponência que é, eu vou e conserto, hein. Eu vou aquietar aí, qualquer coisa. É sério? É, segunda-cia aí. Positivo. Cara, que gostoso de dirigir blazer, cê é louco. Até no jogo a bicha é louca. Ah não, blazer é da hora, blazer é da hora. Só agora o jogo ferrou, só vou falar. Ah, tô no QTH. Tem alguma coisa aqui que é? Opa, tem uma mulher vindo de... parece um fuzil na mão. Polícia, senhora, parou. Parou. Sai, sai, sai. Para. Para. Sentido a ferro velho lá ou não? Neil, é as direitas. Quebra as direitas. Jogo arma, jogo arma. Agulha. Tá na mão, tá na mão, que é sério? Deu o contra, então, Chico. Deu o contra. Positivo. Tá ali, a outra viatura vai fazer o... Termino. Tô indo aí pra avaliar aí a ocorrência. É, a 011 aí tá retomando, que é sério. Que é a PQRV. Tô com um suspeito e um dirigindo o embriagado, que é sério, aguardando o QTH e as informações. O veículo é um contende, tá, pela Sacramento Avenida, que é sério. É, terceira cena. É sério, deve ser, vai dar apoio. Caio, é um suspeito embriagado aqui pra nossa mãe. Bug de textura já, mas é assim. Bugou a textura? Tá bugando e volto. Conforme eu vou andando. Tá de boa. Cachorrada chata, mano. Tem que desativar esse mod, hein. Tem que desativar esse mod, hein. 043 tá retomando, hein. Que é PQRV. O veículo deve estar em alta velocidade, hein. O que vocês têm aí? Tô com um indivíduo que... Eita, bati no meio do carro. Tá dirigindo o embriagado. Tá pinoteando. Sentindo ro... Eu via não, né? Não, tamo sentido drop. Passou... Isso. Pegou a rua do posto, que é sério. Subiu. Passou na frente do posto. Veículo não contende, deve ser aquelas caminhonetes e eu perdi o visual. Nossa, velho. Nossa, velho. Perdi o visual. Ah, caminhonete parada aqui, que é sério. De vidro tá embriagado? Tá embriagado. Negócio é só rebocar o veículo dele mesmo. Nossa! Eita! Tá atirando no cara que atropelou lá. Não, não tira. O Mike tá atirando no cara. O Mike tá pra fora do carro atirando no cara. Na mulher. Nossa, moça, moça. Meu Deus do céu. Nossa! Acho que eu vou terminar o vídeo pra esse bug todo. Aí é show. O Samu do Corpo de Bombeiro de São Paulo. Maravilha. 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 Maravilha.